Música Direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins Hoje vamos falar sobre Universal Pio Você já ouviu falar? Se assiste o nosso programa, é claro que já ouviu falar Porque até eu já fiz Já estou assim na porta para fazer de novo, não é, doutor? Verdade, vamos mostrar E a gente vai mostrar, nós nos comprometemos, não é? De mostrar realizando o Universal Pio Para vocês verem como é muito simples E como dá um resultado muito bom, não é? Vamos mostrar as diferenças As diferenças, estou até com medo, doutor Porque eles vão olhar com olhos mais críticos Pois é Pois não, não é, a gente é velhosa Ainda mais que o assunto está na moda O assunto está na moda, por quê, gente? Porque ele dá um resultado maravilhoso, não é? Sem nenhuma intervenção Nenhuma intervenção É tudo muito tranquilo Sem perda de tempo E sem perda de tempo Porque é feito em 10 minutos Dentro do consultório Exatamente Então assim, o Universal Pio é feito sem preparo Não precisa preparar a pele Sem resultado Se gasta 30 minutos Para fazer Não, em 30 minutos Entra a preparação Entra a preparação Entra a preparação Entra a preparação Entre entrar e sair É 30 minutos, dois dias Faz hoje Repete amanhã Aí nós teremos um Pio em médio Ou então, três dias De meia hora Nós teremos um Pio em profundo Então eu posso com o mesmo Pio Com o mesmo fernal do Universal Pio Eu posso fazer um Pio em superficial Médio ou profundo Dependendo da característica da pele Quando eu fiz há três anos atrás Eu fiz o médio Fizeste o médio Dessa vez eu pretendo fazer o profundo Fizeste duas aplicações Outra vantagem O Universal Pio pode e deve ser feito Em pele negra Tá A pessoa que mais faz isso O Universal Pio no Brasil Ela faz 15 dias Trabalha 15 dias no Brasil 15 dias em Angola Fazendo fundamentalmente esse Pio E ele não mancha a pele Pelo contrário Ele tira as manchas Sim, tira todas as manchas Então um dos objetivos De quem faz o Universal Pio É limpar a pele Tirar manchas Manchinhas escuras Que normalmente vão Ficando na pele Pela poluição Pelo vento E principalmente pelo sol E pelo envelhecimento Ele tem efeito tensor também, não é? Também Não tanto Quanto o Pio de fenol profundo O fenol 88 Ou exoderme Que nós falaremos em outra ocasião No próximo programa Nós podemos De falar de exoderme Falar de exoderme Mas ele também tem efeito tensor da pele E ele tem a propriedade Além de tirar as manchas Ele tem a propriedade de Tirar as rugas As rugas superficiais E as rugas médias As profundas É assunto para o exoderme Então Ele tem assim O mini lift Ele é Dá para a gente relacionar com o exoderme Ou também com o Pio de fenolite? Quando se fala em lift Algum lift Eu gosto mesmo De relacionar com o exoderme Porque aí eu posso garantir Claro Com o exoderme eu garanto Vai sair Todas as rugas vão desaparecer do rosto Superficiais, médias e profundas Com o universal Pio Eu vou dar Um rejuvenescimento Para a face Para toda a face Com perda das rugas Superficiais E das rugas médias Que normalmente Uma pele muito estragada Correspondem a 90% das rugas Os outros 10% É que motivam Fazer um Pio mais profundo Tudo isso feito Em duas aplicações Duas ou três aplicações Feitas dentro do mesmo mês Sendo que as duas primeiras São em dias consecutivos Por exemplo A segunda faz terça E a terceira? E a terceira pode ser feita Em 15 ou 30 dias Depois Esse Pio é feito Sem anestesia De nenhum tipo Porque Não arde Dá uma leve Vai ser muito sutil É muito sutil Uma leve ardência A recuperação É extremamente rápida Já que tu contaste Não tem recuperação? É, muito pequena A Carme quando fez A segunda O segundo Pio No segundo dia Para fazer Pio médio Esse Pio foi realizado Numa quinta-feira E na segunda eu gravei Segunda ou na terça Ela fez uma gravação Ela fez uma gravação Que foi ao ar Maquiada E ninguém percebeu E ninguém percebeu E é a utilização máxima Da face do trabalho dela Sim, se eu não tivesse condições De gravar Eu nem queria gravar Porque vai aparecer na TV Agora quem trabalha no banco Quem trabalha na escola Aí pode fazer tranquilamente Mesmo que fique um Mas assim gente É um descascadinho Parece aquele de sol Quando a gente toma sol a mais Não é? Então acho que isso Deve ter entusiasmado Muita gente Então para quem ficou entusiasmado Marca a sua hora Porque a agenda do Dr. Tadeu Ela é muito concorrida Então para não ter que esperar muito Marca a hora Vem fazer Já sai daqui Prontinha Prontinha para o trabalho Inclusive Para o trabalho Exato A mesma clínica Fica aqui na América Vespúcio número 27 Está só há mais de 30 anos No mercado Muita coisa Não é?